Olá galera, vamos lá, o pessoal agora tem curtido, gostaram aí do Tô na Pesca, nosso novo quadro aí e tá mostrando agora aí os seus belos exemplares aí, mais uma galera mandando fotos aí dos seus belos peixes, vamos curtir aí? Bom galera, aí tá o Civaldo, pesca, xarel na praia do Abiaí, no Conde, litoral sul da Paraíba, mostrando seu belo xarel Rodrigo Nino Mia também fez pescarias de costeira aí, mandando ver aí com os trugs e jig heads, mostrando seus troféus aí pescados aí com grande orgulho aí fazendo também a sua pescaria esportiva e soltando os peixes aí galera outro pescador orgulhoso aí é o nosso amigo Ricardo da Rocha Leal, que também mostra aí suas pescarias feitas em pesqueiros aí mostrando grandes troféus e belos exemplares Obrigado aí Ricardo da Rocha Leal, muito bons peixes, valeu! Quem também não ficou de fora foi o nosso amigo Thiago Carrel ele mandou aí também belas fotos aí de pescarias feitas de pé no chão aí de barranco aí um abraço meu amigo Thiago Carrel e por último, Alexandre Marinho em Floripa pescou esse belo baiacuarara na ilha do lago com 3,2kg galera então galera, faça como esse pessoal aí quiser ver suas fotos aqui ou seus vídeos de pescarias aí é só mandar pra mim fazendo aí o pesca esportiva e divulgando aí pra galera aí é um grande incentivo espero que todos tenham curtido aí as fotos do pessoal aí pescando e soltando e não se esqueça de se inscrever no canal curtir a sua página no Facebook dar um like aí pra ajudar a gente aí e é isso aí querendo mandar suas fotos a mensagem tá aí pode pegar meu WhatsApp aí e mandar pra mim ou então via Facebook também eu vou baixando as fotos coloca o local pra gente colocar e o nome pra divulgar um abraço galera, tchau tchau! Música Música